Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Simpósio Permanente sobre Mediunidade. Esse projeto reúne uma série de entrevistas, palestras, com diversos médiums, pesquisadores e escritores que compartilham suas experiências, técnicas e conteúdos sobre desenvolvimento mediúnico e espiritualidade. Nesta edição, você acompanha o debate gravado em São Paulo, em ocasião do Seminário Mediunidade, nos dias de hoje, promovido pelo Instituto Arca. Pode ser que algumas das suas dúvidas sejam esclarecidas com as respostas de Maís Interizano, Alexandre Cumino e Wagner Borges. Lembrando que se você tiver outras dúvidas sobre o tema, a melhor e a mais rápida forma de obter respostas é enviar um áudio por WhatsApp para o número 119-8880-1545. Outra maneira é editar suas questões no campo de comentários diretamente em nosso canal no YouTube. Que as melhores energias cheguem até você, desse alimento, paz, luz e amor. A gente está voltando agora para a segunda parte do evento, em que a gente vai tentar, pelo menos, responder alguma pergunta que vocês tenham a respeito do que foi falado. Então, estamos à disposição. O que eu peço a vocês é que quando falarem, levantem a mão, falem alto e ditam para quem é a pergunta. Se é para um dos três, se é para um dos três, especificamente, para que a coisa já fique mais direcionada. Vamos lembrar que, como tem bastante gente, todo mundo tem o direito de participar, então, que as respostas possam ser curtas, o suficiente para responder o que vocês entendem. E, por favor, hoje eu pediria que a gente não contasse muita história, para que a gente fosse mais objetivo na pergunta, para que a gente possa atender mais gente com as respostas. Está bom? Combinado? Está bom. Estamos satisficados, vocês querem me ver alguma coisa? Não. Não? Não? Não, não, não. É, só perguntem coisas que a gente pode responder. É, te preferir. Porque, às vezes, abre só para perguntar, a pessoa, como é que Deus criou tudo? Você quer que alguém te responda isso em uma palestra? Você está louco? Ai, como ser feliz? Leva uma vida inteira. Eu tenho uma resposta clássica para isso. Eu digo assim, o dia que eu descobrir essa resposta, eu vou ficar milionária. Pronto. Uma vez, eu perguntei a um espírito, como é que Deus tinha criado tudo? Ele começou a rir. Aí ele falou assim, nós também estamos tentando saber. Aí eu falei, pô, tem que ter alguém que saiba. Ele falou assim, existem espíritos tão elevados, que eles não têm nem forma humana. Eles sabem de tudo. Ah, então pergunta para um deles e depois você me fala. Eu já perguntei. Qual foi a resposta? A resposta era tão complexa que eu não entendi nada. Aí eu falei, qual que é a solução? Não tem solução. É crescer para um dia ser igual a eles e assim saber. Só evoluindo. Não é que eu entendi. Em tese, em tese, não deveria. Não deliberadamente. Pode acontecer acidentalmente? Pode. Né? A mediunidade você não desliga. Não tem um botão de desliga. Mas assim, usar deliberadamente para fazer um atendimento terapêutico, eu acho que não deveria. São coisas que não é que se excluem, mas a gente não pode misturar. Até porque o cliente, você precisa conhecer o cliente para saber se ele aceita esse tipo de coisa, etc. Então assim, na minha prática, eu evito. O meu consultório é o consultório, eu faço a prática terapêutica nas linhas, nas abordagens em que eu atendo. E quando há necessidade, se eu perceber que há necessidade de uma abordagem mais pelo lado espiritual, aí então eu encaminho a pessoa para um atendimento espiritual. Por experiência, quando você mistura as duas coisas no consultório, torna-se muito difícil você fazer o trabalho terapêutico. Porque a pessoa fica querendo que você use a mediunidade para adivinhar o que ela quer e qual a melhor solução. E esse não é o papel do terapeuta. Então o ideal é que as duas coisas não se excluem em consultório. É uma linha tênue, sim. Inclusive, como eu estou dizendo, muitas vezes o paciente vem com essa demanda. Ele quer que você faça isso. E aí você precisa deixar muito claro desde o início que não. Ali quem está é a terapeuta, não é a médium. Que a médium tem o trabalho dela, como o Alexandre falou, no dia, horário, certo para fazer aquilo especificamente. Que ali é o meu trabalho profissional de consultório e que eu não me instrupo de consultório. Eu conheci em sessões variadas diversos médiums que ficavam assim. E tinha uns que só faltava babar na mesa. Porque tem alguns médiums que o metabolismo cai por causa do plexo solar. Principalmente médium de doação de energia. O metabolismo desce, o cara fica meio sonado. Então, sempre achei que em algumas sessões, precisava de dois, três metros deitados. Dormir durante a sessão para ceder o ectoplasma. Então, pode ser o seu caso. A outra possibilidade é um estado alterado que você está entre a vigília e o sono. Que é um estado alterado pertinente. Não tem nada de perigo isso daí. Toda vez que alguém toma um pileque, está no estado alterado. Fumou um baseado, está no estado alterado. Meditou, está no estado alterado. Se for perigo, perigo é estar vivo. Então, acho que está interpretado errado isso aí. Ah, tipo assim. Ela está falando, tipo assim. Você apaga aqui e de repente sai do corpo. Eu não sei para onde você vai. Esse seria o perigo? Pô, o teu perigo está sendo o quê? Sair do corpo? Então, isso não é perigo. É o que eu tinha falado antes. Isso é muito mito em cima. Agora, não sei para onde você vai, semelhante atrai semelhante. Pô, imagina. Uma pessoa está em uma reunião espiritual. Ela está indo lá para fazer algo bom. Pô, está se predispondo para o mundo espiritual. Como que ela vai para um lugar ruim? Se ela se soltar, os mentores estão soltando para usar. Então, eu acho que nos meios da apometria, a questão da saída do corpo é mal resolvida. O pessoal desdobra campos energéticos e confunde com projeção astral. E outra coisa. Boa parte do pessoal da apometria morre de medo de sair do corpo em casa. É só na sessão. É um negócio que eu sempre achei absurdo. E eu conheci o Lacerda, que foi o cara que trouxe para o Brasil lá em Porto Alegre. Na época, eu trabalhava com o Valdo Vieira. Nós fizemos uma reunião. E ele explicou tudo que era apometria, que não é o que está sendo feito hoje em dia. Variou demais, né, mano? Mas tem mil métodos hoje, bem diferente do original. Misturaram muita coisa na apometria. A apometria é uma técnica de desobsessão, desbloqueio de energia, desdobramento de campos. É uma técnica ótima. É uma técnica trazida para o Brasil por um cubano, que um gaúcho, que era o doutor Lacerda, implantou. Aquilo se espalhou na Casa do Caminho, que é um centro espírita enorme de Porto Alegre. E depois outras pessoas começaram a fazer esse método. Um rapaz chamado Godinho, lá de Lages, criou o método dele baseado no outro. E foram criando métodos e métodos. Quando alguém fala apometria hoje, eu preciso saber que tipo de apometria. Porque tem mil variações hoje. Algumas legais e outras, nem tanto. Agora, só acrescentar uma coisa. O metabolismo do médium, às vezes, cai. Porque durante o fenômeno médium único, existe um consumo mais elevado do açúcar que há no sangue. A gente consome mais açúcar durante o fenômeno. Então, aquela velha máxima, não coma antes de proteção, está errada. Totalmente errada. Totalmente errada. Porque o metabolismo cai ainda mais. Porque o pouco açúcar que ele tiver no sangue, vai ser consumido ainda mais depressa. Então, a indicação é coma algo leve, mas que te dê sustento, para que você passe de duas a três horas trabalhando, às vezes, em transe. Porque durante o transe, o consumo de açúcar e de gordura é maior. Isso que a Maísa está falando é importante. Deixa eu acrescentar um negócio, só para que isso aí é minha área. É o seguinte, lá no Rio de Janeiro, a gente fazia uma reunião, eu, o Valdo Vieira e vários médios na época. Nós nos pesávamos antes da reunião. Pesávamos todo mundo ao final. Cada um tinha perdido de meio quilo a um quilo na sessão. E outra, a gente levou uma bioquímica da Fiocruz, a Pia Steiner. Ela botava água e soro fisiológico e olhava no microscópio a composição. Durante a reunião, os espíritos puxavam a energia dos médios e jogavam dentro da água e do soro. Quando ela ia examinar no final da reunião, dentro da água e do soro, estava cheio de albumina, colóide e glicose. Que é ectoplasma. Então, você perde, chega a perder um pouco de peso. Só que o organismo, nos próximos três dias, para poder recuperar, te dá uma vontade de comer carboidrato e doce. Por isso o médio engorda. Entenderam? Você vê, o Alexandre do Comínio está sem ectoplasma lá, está sem barriga. Ele vai começar a dizer que ele está sendo estudado por obsessores. Deixa para lá. Mas é importante que tenha essa consciência, porque é muito errado. Antigamente se dizia, não, não come antes de ir para a feijão. Não, não coma uma feijoada. Comer uma feijoada vai dar problema. Mas coma alguma coisa sim, porque o metabolismo, ele acelera durante o rango. E o consumo de açúcar aumenta, o nível de açúcar no sangue cai, você pode ter uma hipoglicemia. Deixa eu acrescentar outra coisa, só para, porque eu acho que é uma coisa que pode ajudar. Inclusive o Alexandre, como é da Umbanda, na Umbanda o cara queima mais, porque é a mediunidade em pé e com movimento. Então ainda queima, ainda queima mais. Então, só para concluir um negócio que eu acho super legal. O chakra umbilical, ele é dotado de um sistema de radar psíquico. Como ele é o chakra que processa a energia da comida, extrai o prana dos alimentos e espalha, então esse chakra está sempre para dentro. Porque a gente come, a digestão leva horas, mal acabou a digestão, já tem novo alimento. Então esse chakra está sempre funcionando. Quando você está em um estado alterado, que todos os chakras vibram, esse filho da mãe está sempre com o restinho da comida na boca, o remanescente. E aí o que ele faz? Aqui ele entrou sólido e agora está convertido em energia. Ele tenta devolver por onde entrou pela boca. Aí você, para calibrar a vibração dele. E a outra coisa, é que quando você está com o estômago vazio, ele abre a boca para fora e faz isso. É igual um radar, uma saia. Se você vê uma entidade, é clarividência. Mas quando você fala assim, eu não estou vendo, mas está ali, eu estou sentindo, é porque você pegou por aproximação. É igual um sonar, você está se aproximando do objeto. Então, quando se indica para alguém não comer muito no dia da sessão, é pelo seguinte, se você comer coisa pesada, que leva muitas horas, o chakra, ao invés de estar assim na hora da sessão, ele vai estar, conclusão, o sistema de radar está para dentro, você não percebe nada. Então, uma entidade entra, passa para você, você não sentiu nada. Então, é bom você estar com o estômago um pouco mais leve, mas não vazio. E na sessão, o que eu fazia? Levava uma jarra de suco de laranja e dava para repor. E quando acabava a sessão, a primeira coisa que eu procurava, uma padaria, que eu estava morrendo de fome. Agora, o que me irritava? Nego querer me dar alface e tomate depois do momento desse. Pô, você está louco. Eu queria uma pizza, um macarrão, mas nessa hora não dá. Eu também já ia desculpa. Alface e tomate? Você largou um quilo de ectopalma, vão te dar alface, não dá. Legal, respondido? Tá bom. Não, não se trata do que eu acredito. Eu tenho certeza que eu estou sendo amparada. Eu só não uso disso de forma consciente. Eu não aciono isso pela minha vontade. Eu não chamo nenhum mentor, nenhum guia para me ajudar no atendimento. O atendimento quem faz sou eu. Se ele está me inspirando, eu nem tomo consciência. Nesse momento, eu não estou ali para ser médium. Eu estou ali para ser terapeuta. Se a inspiração pode acontecer, com certeza ela deve acontecer. Mas eu não uso isso de forma consciente. Até porque, até certo ponto, eu acho desonesto. Quem é a terapeuta? Eu ou o guia? Eu ou o mentor? É o amparador. Entendeu? Então, a terapeuta ali sou eu. Se eles querem me ajudar, putz, legal. Eu tenho certeza que eles me ajudam. Mas eu não sou eu que vou atrás dessa ajuda. Se ela vier, ela vem espontaneamente da parte deles. E eu nem tomo conhecimento. É uma defasagem que você está tendo. Porque eu acordo cheio de energia voltando disso. Mesmo que tenha ido em um lugar ruim. Aliás, eu volto melhor em um lugar ruim. Porque eu fiz um troço legal. Então, na maioria das vezes que alguém fala Eu estou tendo saída e estou tendo cansaço. Se eu observar, o colchão não está adequado para o peso dela. Ou o travesseiro está alto demais. E o pior que ninguém fala. Dormir do lado de um parceiro negativo. O inimigo está do lado. Imagina. Não é verdade? E outra. Você quer ver o que acontece? Não, eu estou só especulando. Vocês estão rindo, gente? Você quer ver? Não é verdade? Quer ver um exemplo? Olha só. Olha essa situação. O casal briga. Quando vai dormir, um vira para cá, outro vira para cá. Imagina. Um dos dois se projeta. Está lá longe. Vamos supor que fosse você. Seu companheiro acorda com a tua mãe e ainda está irritado com a briga. Você está virada para lá, ele está virado para cá. Ele acorda e vira para cá e ele está acordado e você dormindo. O filhado da mãe olha para a tua nuca e fala assim. Não acabou. Você vai escutar quando você acordar. Ele já está ruminando o troço e projetando forma mental na aura da tua cabeça. Você acorda com dor de cabeça e vai achar que foi do umbral. É dele. Sem falar. Se os dois se projetarem e estiverem irritados, eles viram no astral. E ainda tem um ataque anímico. O ataque anímico é assim. O que acontece? Um dos dois acorda com tesão, cinco da manhã. Um dos dois. E aí, um dos dois está dormindo para cá, o outro está para cá. O outro acorda com tesão e vira. E fica esperando você acordar para já te abordar. Quando você acorda, já tem alguém pilhado a uma hora, se masturbando, só te esperando. E pior, a pessoa acordou e não foi no banheiro. Cabelo desgranhado, baba, remela. Aí você está voltando de uma projeção, imagina. Aí você vira. Quando encontra, encontra uma fera assim. Isso é pior do que ir no umbral, pô. O primeiro ataque, fala, vamos, mas dá para escovar o dente e tomar um banho primeiro? Isso pode acontecer uma vez ou outra, você doando muita energia num processo pesado e tal. Pode acontecer. Mas se está acontecendo com frequência, não está correto, não. Tem alguma coisa aí que está defazando. Não, é... Não, muito pelo contrário. Eu até trabalho com alguns rituais e algumas entidades que poderiam ser consideradas de Umbanda, tá? Mas eu não sou focada na Umbanda. A minha abordagem é mais aberta. Eu trabalho um pouco com o Espiritismo, um pouco com o Hinduismo, um pouco com o Umbanda. É uma mistura. É uma coisa um pouco mais inspirada. E no meu caso, lá no Rio de Janeiro, como eu lia de tudo para poder entender o que estava rolando, a minha perspectiva sempre foi aberta. Então, nunca tive nenhum preconceito com a área nenhuma. Com o passar do tempo, eu ganhava muito convite para dar palestra no Espiritismo ou na Umbanda. Então, fui me acostumando nos meios. Como eu tinha desenvolvido a mediunidade, por exemplo, eu dava palestra num grupo de Umbanda, no Rio de Janeiro. Então, a reunião de Umbanda era à noite. Eu ia lá dar palestra de sete às nove, né? E depois eu ficava lá para assistir a sessão. O pessoal me recebia bem e eu ficava lá para prestigiar eles. Aí, a Preta Velha da casa incorporava e me chamava lá para frente para ficar doando energia. Então, eu não sou de Umbanda, não sou nada, mas eu participo de tudo. E nesse lugar, tinha uma cobra de boia, Alexandre, enorme. Ela ficava numa gaiola na entrada do terreiro de Umbanda. E aí, todo mundo perguntava para o Exu lá incorporado o que aquela cobra estava fazendo e o Exu não revelava. Um dia, eu acordei fora do corpo, em cima do telhado do terreiro. A cobra estava fora do corpo, esticada na cumieira da casa, enorme, e o corpo dela deitado lá dormindo. E o Exu na minha frente. E ele falou assim, está vendo? Ela protege a casa. Eu falei, como? Olha lá na esquina. Eu olhei e tinha um grupo de espíritos obsessores. E falou assim, eles não vêm com medo dela. Eles nem encostam. Então, a gente puxa ela para fora, coloca aqui, os caras não encostam, dá menos trabalho. Você vê, o guardião da casa é uma jiboia. Aí, há anos que essa jiboia estava lá, nenhum médium tinha explicação. Numa saída, eu peguei e na próxima palestra eu contei. Então, a saída do corpo, ela é meio que unifica todas essas áreas. Eu vejo o pai Joaquim de Aruanda, a vovó Maria Conga, e todo esse pessoal, né? E todos eles trabalham protegendo. Nunca nenhum amparador chegou e falou assim, eu não vou te proteger porque você não é da minha linha. Isso não existe. O que existe, as barreiras, são os preconceitos nossos aqui de baixo. O que existe é a luz. E aqui embaixo a luz se apresenta de mil formas diferentes. E a gente pode escolher, no comunicado do Alexandre, escolhe uma linha para exercer essa espiritualidade. Eu queria falar uma coisa para mim. Eu sou umbandista, posso falar de umbanda, mas uma coisa é muito clara. Essas entidades que vêm na Umbanda, quando vivas, elas não eram umbandistas. Exatamente. Elas não eram umbandistas. Então, pelo menos a partir da Umbanda, a visão, ela é muito universalista também. Muito aberta. Então, não há isso aqui é o certo, né? Uma maneira de você ver isso aí. Aliás, a Umbanda, ela é talvez a doutrina mais universalista, porque aceita tudo. Negro, chinês, ET, cachorro, tudo entra. É totalmente democrática. Por quê? A Umbanda sendo brasileira era um caldeirão multirracial. Ela já nasce. Já nasce, ela não pode ter isso aqui, pode, isso não pode. Se pegar a doutrina espírita, ela é uma coisa de europeu para branco. Assim, na sua origem, era a França. E eu costumo brincar, mas o Allan Kardec foi obrigado a fazer o Evangelho segundo o Espiritismo para puxar os cristãos para dentro da nova doutrina. Se o Kardec estivesse no mundo árabe, ele teria feito o Corão segundo o Espiritismo. Se ele estivesse na China, o Tao Te Ching segundo o Espiritismo. Porque ele teria que adaptar no meio aonde ele estava. Se ele fosse hindu, não tinha novidade nenhuma. Era o Bhagavad Gita segundo o Espiritismo. Só que aí não teria novidade. Tinha novidade. Qualquer religião, não só a Umbanda, no seu caso a Umbanda, mas a religião como um todo. A espiritualidade é uma coisa. A religião é a forma como eu expresso essa espiritualidade no mundo material. E aí, assim, eu posso escolher vários caminhos. A igreja católica, a protestante, a Umbanda, o hinduísmo, não importa. A espiritualidade é uma só. A forma como eu estou vertendo a minha espiritualidade para o plano material é que é a religião. Aí, eu posso escolher uma com a qual eu me identifico, com a qual eu me afinizo e com a qual eu me sinto guiada, centrada. E está tudo bem, entendeu? Pode ser que amanhã ou depois a Umbanda já não seja mais tão legal para você e você escolha outro caminho. Ou não. E tudo é válido. Desde que você se sinta melhor. O importante é não ser chato. O Kardec, ele traz algo que se chama espiritismo. Às vezes, a gente fala kardecismo, quando você fala, estou referindo à doutrina de Kardec, porque há também outras formas de se trabalhar com espíritos. Inclusive, aqui no Brasil, quando o espiritismo chegou, haviam diversas formas diferentes de se praticar o espiritismo. E predominou essa forma mais católica, mais cristã, predominou. Então, aquilo que o Kardec traz se chama espiritismo, por quê? Porque o centro desse universo é o espírito humano. Então, Kardec veio com uma missão. A missão dele era trazer essa nova abordagem sobre algo milenar e ancestral, que é a mediunidade, num enfoque específico, o cavalo como espírito. Então, isso por si só já se encerra. O foco do Kardec, mediunidade, espíritos, mundo dos espíritos. A Umbanda, no momento que ela está trabalhando com orixás, com divindades, com magia, que é uma coisa que também Kardec não aceita, ela está trabalhando com outros universos. Então, não há muito o que dizer. A única coisa que eu posso dizer é assim, a mediunidade, seja para incorporar um espírito, ou para incorporar um orixá, ou para incorporar um outro ser da natureza, a mediunidade é a mesma. E a única coisa que a gente pode fazer é agradecer Kardec por ter fornecido tanta informação para a gente de qualidade. É, o que é preciso, a gente não pode esquecer que o Kardec, ele fez, como o Alexandre já citou, ele se restringiu ao mundo dele, ao que ele conhecia e à ciência que ele sabia fazer. E isso não dá conta de tudo. Agora, o Kardec mesmo disse que a doutrina não estava pronta, que ela caminharia, com essa expressão chique, para e passo, com o conhecimento humano. Então, eu acredito que ele não tenha contemplado, até por uma limitação da época, do conhecimento da época. Não porque ele tivesse preconceito. E ele tinha conhecimento, ele era um cientista da época, então ele procurava se pautar pela ciência da época. É, ele era um produto da época. E outra coisa, muita gente perguntava assim, porra, na codificação espírita não tem mensagem preto velho, não tem índio. Isso é Europa, não é América. Porra, se o Kardec tivesse, porra, na África, na América do Norte, em Cuba ou no Brasil, ia ter o Pai Joaquim na codificação, ia ter o Exu no... Então, tem que botar no contexto certo. Agora, o trabalho do Kardec, ele é um trabalho intelectual. Ele é um trabalho de esclarecimento, no sentido de organizar um conjunto de fenômenos que estava caótica a explicação. Ele chegou e juntou, segundo como um europeu faria, no século XIX. Sabe, Allan Kardec não falou de chakras, o espiritismo que ele falava, muito focado no perispírito, não falava de um corpo mental, e não pôde falar de um monte de coisa que nem dava tempo, e não era o contexto. Agora, para a época dele e a abertura que ele criou, o Kardec trouxe uma coisa que eu acho fundamental. Até então, havia o esoterismo, exodo grego, para dentro, secreto. Para você estudar vida após a morte, chakras, reencarnação, você teria que estar em um templo iniciático. O espiritismo chega e traz aquilo de forma popular, sem iniciação, dando chance democrática para todos. Inunda as livrarias de livro de vida após a morte, um monte de coisa que até então não tinha. Então, o trabalho dele era esse. Agora, o espiritismo no Brasil, ele se estratificou e ficou fechado em cima dessa abordagem. Sendo que o universo é... Se vocês pegarem o ocultismo, já se falava de manifestação de elementais, mas, ó, vai no hinduísmo manifestação de devas, seres maiores. E hoje nós podemos até incluir extraterrestres. Nada disso o Allan Kardec tinha como falar. Então, não tem como diminuir o trabalho do cara, porque ele não falou X ou Y. Ele era genial para a época dele e criou uma abertura. Agora, para hoje, a coisa está em uma manifestação mais aberta. Então, ela tem outras nuances também. A mediunidade, o que eu percebo? No início, os médiuns tinham menos conhecimento. Há 60, 70, 80 anos atrás, os médiuns tinham muito menos conhecimento. Não havia acesso facilitado à informação como nós temos hoje. Então, como os médiuns eram limitados do ponto de vista de conhecimento, era muito mais fácil lidar com eles ficando inconsciente. Vamos apagar o cara para ele não atrapalhar a gente. É, isso mesmo. Então, o cara é meio bronco, meio limitado, a gente pega, paga ele, faz o trabalho que tem que fazer, depois a gente devolve ele. 80 anos depois, 70 anos depois, com o Google, com a internet, com o livro, com cursos como os que a gente, por exemplo, cornece, profecia. O cara não tem mais desculpa para dizer que não tem conhecimento. Então, ele tem acesso ao conhecimento, ele se torna um parceiro. Parcero. Mediunidade passa a ser parceria. Eu vou com o meu conhecimento, a entidade vem com o conhecimento dela, e juntos nós fazemos algo melhor. Juntos. Então, daí o médium pode ser consciente, e cada vez mais consciente. Porque, afinal de contas, nós somos espíritos. Então, por que não a informação que eu tenho que ser tão boa quanto a informação de um amparador? Eu vou chegar nesse ponto. Então, se eu estiver encarnada, por que não? Então, eu acho que agora, com a disponibilidade do conhecimento, a tendência é que a mediunidade seja cada vez mais consciente. Antigamente era assim, vou dar um passe, meu guia está aqui, eu já senti, vou te encher de energia, porque o meu guia está aqui, vai tomar o controle. Tá. O dia que o médium não sentiu o guia, ele falava, eu não posso dar o passe, porque o guia não está aqui. Hoje não. Olha, tem meu guia, ele não veio, eu vou te encher de luz, ele que se dane. Porque eu tenho conhecimento para fazer. Agora, se ele estiver aqui, vai melhorar o processo. Agora, na falta dele, vai eu mesmo. Então, essa que é a diferença, o conhecimento. Eu entreguei nessa semana um livro para a editora Madras, que se chama Incorporação não é Possessão. E nessa linha, o Banda não é uma culpa. Exu não é demônio, é o próximo? Para desmistificar. Exu não é demônio, deve ser o próximo, é a tribovia. Não, eu quero assistir. Não, mas a cobra não. Não, não é a roia de perigo. Não, a gente tem um sacerdote para deixar. Por quê? Porque no passado, aquilo que a gente chama de mediunidade de possessão é quando a pessoa é tomada contra a vontade. Então, muitas pessoas vinham para a Umbanda porque sentiam que isso estava acontecendo contra a sua vontade, de uma forma muito abrupta. Então, era comum você chegar num núcleo, principalmente de Umbanda, que a gente está falando de corporação. Era comum chegar num núcleo de Umbanda, num terreiro, num centro de uma tenda, que ali 70% era inconsciente. Por quê? Porque todos eles tinham uma história muito parecida. Incorporaram involuntariamente numa maneira praticamente de possessão. e ali foi encontrada uma maneira, uma forma de educar isso. Então, era comum você encontrar grupos que todos tinham essa afinidade. Como a Maísa falou, hoje você não sabe se você é médio, mas você pode fazer um curso para descobrir. E se você não sabe, se você é médio, se você entrar num ambiente onde a mediunidade está sendo trabalhada e lá dentro não aconteceu nada, provavelmente você não é médio inconsciente, porque o médio inconsciente, na sua maioria, não faz desenvolvimento mediúnico. É um pau, né? Ela marra. Ele chega e... Já chega incorporado. Já chega incorporado e já está pronto. Depois você só acorda meia hora depois. No momento que você faz um curso de desenvolvimento mediúnico, ninguém lá é inconsciente. E você pode ter lá 100, 200, 300, 400 pessoas. E há alguns anos surgiram para a Umbanda os cursos de desenvolvimento mediúnico, aonde ninguém é inconsciente, porque o inconsciente não precisa desenvolver nada. Ele chega e está pronto. Então, hoje, a Umbanda tem a oportunidade de preparar as pessoas mediunicamente, educar, não apenas desenvolver, mas educar a sua mediunidade, que é muito importante. Até porque, quando alguém diz que é inconsciente, muitas vezes, só quer dizer uma coisa, não lembro o que aconteceu. Mas, na fenomenologia, não quer dizer necessariamente que o que está acontecendo lá com ele é diferente do que está acontecendo com o outro. Apenas não se lembra. Mas, o inconsciente clássico deveria ser aquele médium sombúlico de manifestação mecânica. Igual era a mão de Chico Xavier, que tinha a caligrafia. Para ter a caligrafia tem que pegar o movimento mecânico. A maioria dos médiums psicógrafos, a entidade passa a informação no mental. Uma em cada pé, uma em cada mão. Era um negócio absurdo. Agora, só para acrescentar, independente da mediunidade de alguém ser inconsciente ou consciente, o importante na fritada dos ovos é o conteúdo do que está sendo passado. Qual é a qualidade da mensagem, qual é o objetivo dela. porque pode ter um médium inconsciente, você fala médium puro, passando merda. Então, não fique preso nesse tipo de coisa. Oi? Merda pura. Merda pura. Porque, se não ficar aquele engano, o médium inconsciente é melhor não. Porque ele é pessoa por detrás do médium. Às vezes eu noto que não é a entidade que está falando. É a influência anímica. É o jeito de falar. Mas isso não tem nada de errado, desde que o conteúdo seja bom. A médium pode estar participando do fenômeno de forma positiva. Mas você percebe que não é a entidade. Mas não tem problema. Por que a médium não pode ter um conteúdo positivo, bom, elevado, que possa ser passado junto com a mensagem da entidade? Mas não é estranho. Por que ela tem que falar bem naquela hora? Então, pois é. Mas aí é preconceito nosso que aprendemos que a interferência anímica é necessariamente ruim e nem sempre ela é. O ruim é quando é. O ruim é quando o conteúdo não é bom. Porque, por exemplo, às vezes, eu entendo a pergunta dela também, porque às vezes, no caso que a Maís está falando, tanto faz, se é o médium, o importante é a qualidade. Só que tem alguns casos, gente arrogante, orgulhosa, que fabrica e fora a gente que chega assim, olha, o mentor espiritual mandou falar isso para você. E é coisa dela. Tem muito disso, muito engano, tipo assim, o mentor mandou falar que você tem que separar dele. Não entra nisso. Isso é obsessor. Nenhum mentor faz isso. Inclusive, ele já sabia que é da zebra antes dos dois encarnarem. Então, ele não vai chegar e faz, porque até no erro as pessoas aprendem. Se for uma coisa ruim, o relacionamento também ensina. E aí não é erro, né? Era uma necessidade dos dois. Ou necessidade de... Não, é erro, porque a pensão é fogo. Ah, bom. Você é, Alexandre? Bate aqui, Alexandre. Eu não pago pensão e não recebo... O Alexandre concorda, olha aqui, ó. Eu não pago e nem recebo. A pensão é o diabo. Olha onde o brinquedinho, gente. Olha onde o brinquedinho. O que eu não pago? Não errou. Era isso. Era isso. Era isso. Foi uma ordem nessa conversa. Agora chega. Eu vou comentar aqui. Inclusive, eu comentei isso um ano que a gente teve lá e vou numa palestra e certa vez perguntei para o Exu que me acompanha. Falei, como é que é esse negócio? Como é que eu sei quando sou eu quando é você? É a dúvida clássica, né? É muito fácil. Quando é bom sou eu quando é bom é você. Muito brosso. Tá bom, né? Eu tô muito boa. ele pode se apresentar como preto e como velho dependendo da situação. É. Da necessidade de quem o está consultando. Eu queria qualquer opção, né? Quem disse que eu sou preto ou sou velho. o que que ela perguntou, desculpa? Ela perguntou que eu fiz um comentário que às vezes na hora de uma sessão mediúnica existe um teatro. Então, aquilo que eu chamo de teatro pode acontecer por várias razões. às vezes a pessoa tem uma insegurança muito grande. Ela não tem ela tem aquela dúvida se ela tá ou não manifestada. Uma incerteza grande. E ela, às vezes, a pessoa ela tem medo de não convencer. eu acho que esse meu caboclo aqui não convence muito. Então, na hora de incorporar a incorporação tem que ser suada, sofrida, segurar a mão. Um peixe um copo d'água e vai sofrer. E quando incorpora ele tem que ver. Ele tem que saltar, bater no teto, cair no chão. Pá! Isso é um show. É dramatização. Agora, por que que isso tá acontecendo? Porque tem uma insegurança. Porque tem um conflito. Porque a pessoa pra dizer que tá passando mal na hora de incorporar. Se ela tá em desenvolvimento, a gente entende. Agora, o cara faz isso há 20 anos, meu. Que cara de sofrimento é essa que parece que tá morrendo? Você faz isso a vida inteira. Então, por quê? Porque assim ele sente que está convencendo. Isso é, na maioria das vezes, é inconsciente. Então, isso é um tipo de teatro. Existe um outro tipo de teatro que, por exemplo, você tem desejos e vontades que você reprimiu. Tá dentro do armário. Entende? e aí, por exemplo, não podemos falar muito, mas o homem pode incorporar pombagira? Claro que pode. Não é nenhum. Não é nenhum. Ele vai afirmar, ele não vai se tornar nada que ele já não era antes. É claro. se você tem uma mulher que cortou o eixo 1, não vira nada. Nada que ele já não era. Agora, se ele tá dentro do armário, a pombagira vai ajudar ele a sair. Ele sobe. Abra a cópia. Não é? E aí, fica parecendo um teatro, por quê? Porque não tem necessidade de dramatizar uma situação que você tá ali pra trabalhar, na verdade. É chamamento de atenção pro ego. Então é isso. Tem a ver com carência, segurança, tudo isso que tem que ser trabalhado, né, Bárbara? Agora, esse negócio de incorporar a pombagira, o máximo que eu admito é a voz ficar mais suave. Tipo assim, você fala, queridos, tudo bem, mas a testosterona vai continuar. A testosterona não muda. Porque o meu armário tá bem resolvido. Na hora H, não vai, né? O teu também não tá? Na hora H, não tem como, como... O meu também tá, não tem problema nenhum. Então, mas vai só uma pombagira com a voz grossa. Às vezes tem que resolver karmicamente o que as anteriores. é isso mesmo, eu tenho a sensação que eu perdi tempo, eu queria ter descoberto o ânimo. Se tu tá no pé do pé e quando tu não tá maduro. Pronto, acabou. Né? É isso. Exato. Não adianta. Ainda tem um lance também da pessoa poder, sei lá, se dedicar a um caminho espiritual, por exemplo, como a Alexandra, mas eu, até você chegar nesse ponto, às vezes karmicamente você tem que resolver outras coisas. Pra ficar limpa a área pra você se dedicar depois naquilo ali. Então, não há tempo perdido nisso. Não. Porque de repente você tava se resolvendo em outras coisas até chegar no ponto. Às vezes você tem uma faculdade pra fazer, às vezes você tem uma missão dentro de uma determinada profissão pra cumprir antes de poder se dedicar a uma espiritualidade mais focada e mais frequente e mais regular. Que se aparecesse na tua vida antes você abandonaria filho, faculdade, trabalho e que não seria, aí você deixaria de cumprir, eu tô tudo suposição, tá? Não tô afirmando nada. E aí você deixaria de cumprir uma outra parte da tua missão por querer se dedicar demais. Você mesma tá dizendo que você se achou. Imagina se isso acontece há 20 anos atrás. Ela largava tudo. Ela largava tudo. Então, e aí será que ela não estaria largando uma missão de vida, uma coisa que carmicamente ela precisava fazer? Então veja, nada acontece por acaso e nada acontece antes da hora. Tudo tá bonitinho na hora certa. Agora tem um lado oposto também, só pra alertar os outros. O caso dela é um caso. Tipo, em que agora é um momento. agora tem outros casos em que a pessoa já vem com aquilo pra começar cedo e fica empurrando com a barriga com um monte de coisa. Aí é o inverso. É só pra não embolar uma coisa. Então é uma coisa assim, eu tô tão feliz, tão feliz, que eu tenho vontade de sair gritando pra todo mundo. Sabe, assim, escrever 100% umbanda, qual a vez eu vou ficar. eu não tenho coragem, eu tenho medo do preconceito. Não, escreve e tal. Você só não pode ser chata. Aí é que tá o detalhe. É aí que é o discernimento. Faz o que você quiser, não sendo chata. Eu sou espírita. Preconceito do quê? Porque, por exemplo, eu trabalho numa multinacional, a fresca da fresca da multinacional. Eu sou secretária executiva. Parabéns, bem-vinda ao clube. Cara, tá ali. Olha lá, uma empresa, eu sou rodeada de evangélicos daqueles que até o computador é Jesus. Você não respeita a religião deles? Eles respeitam a sua. Gente, eu acho que se eu falar lá, eu vou ser expulsa. Vai sofrer bullying. Talvez só falte isso pra você dizer 100% umbandismo. Pois é. Eu tô louca pra falar, mas o mesmo tempo eu falo, e se eu perdo o emprego? Aí eu recuo. Aí eu comecei. Aí eu comecei a fazer curso de curimba. Tô tocando curimba. Aí eu tô louca pra contar que eu tô tocando curimba. Aí eu contei que eu tô fazendo fungir percursão. Eu gosto de curimba. Os melhores são os eufrenismos. Aí eu chego com a mão roxa. Ai, gente, tô com a mão roxa. O que foi? Ai, meu curso de percursão, toquei muito. Eu tô louca pra gritar, os quatro cantos. Quem tá te impedindo? As contas vão pagar. Aí eu li, mas ele fala que ainda tem muito preconceito. Aí eu... E tem mesmo. Aí sossegou o coraçãozinho. Ainda tem muito preconceito. Tem. O preconceito, talvez, nunca deixe de existir. Você vai esperar ele acabar pra assumir que você é um bandista? Não quero isso. Não, pense nisso. Fora isso, que eu te digo. Gente, vamos botar um grupo? E tem também o contrário. Eu trabalhei numa empresa, Alexandre, que tinha um pai de santo, do candomblé. Então ele precisava se ausentar, às vezes, alguns dias pra fazer os rituais do candomblé. Acontece que o diretor da empresa morria de medo das coisas. Então ele chegava e falava assim, preciso de uma semana. Vai. De medo do cara. Aí eu falava assim, eu preciso de uma semana. Não, mas você não é daquelas coisas. Você mexe com o outro lado. Era muito engraçado. Os hospícios estão cheios de médiuns. É, mas os centros também estão cheios de malucos. De malucos também. Muita calma nessa. As duas coisas. Não é traduzida. O Zé de Moraes, que é o fundador da Umbanda, ele, a família diz que ele tinha ataques, que ele se comportava de uma maneira estranha, que ele falava de uma maneira estranha, que ele acordava à noite agindo de uma maneira estranha. e a primeira coisa que a família fez foi pegar o Zé de Moraes e mandar para um médico, tio, que tomava conta de um hospício. Aí o tio falou, esse rapaz não tem nada que a medicina classifica. Aí o Zé foi levado para um padre, tio também. O tio. O famílias. O dado é que era família. Aí o Zé foi exorcizado. Depois ele foi levado a uma benzedeira. A benzedeira incorporou um espírito e falou, você tem missão. Mas ninguém consertou ele. Continuou passando mal. Então no dia 15 de novembro de 1908 ele foi levado a recém-fundada a Federação Espírita de Niterói. Lá dentro ele incorpora um espírito. Esse espírito fala, eu sou o caboclo das sete cruzilhadas e venho para fundar a religião de Umbanda. A partir daí o Zé nunca mais passou mal, mas ele fundou uma religião. Acontece que daí para frente a especialidade de Zé Lido de Moraes era cura louco. Então ele tinha ele tinha ele tinha amizade com alguns médicos segundo a filha deles e o Médio Moraes eu ouvi da boca dela que eles traziam uma lista de nome e a entidade apontava quem era louco e quem era médico. E aí trazia. Um amigo nosso Jorge Scrittori o avô dele seu Ângelo Scrittori trabalhou 70 anos com o Zé Pilintra. O Jorge diz que viu trazerem pessoas para o avô dele que cinco caras não conseguiam segurar de tamanha loucura que a pessoa estava e o velho dizia pode largar solta ele pode largar. Quando soltava o velho começava a vencer e aí você via que aquela loucura na verdade era uma expressão mediúnica mal trabalhada. então a resposta é sim mas cada caso é um caso tem que ser analisado tem que ser observado tem que ser contextualizado não é uma coisa tão simples tão simples assim porque se todo mundo é médio então todos os outros os outros também são. Então e tem uma outra coisa não existe mediunidade desequilibrada existe médium em desequilibrado então quando você ajusta o médium quando você acolhe aquele desequilíbrio dele tenta dar a ele um rumo um centramento como pessoa a mediunidade normalmente se equilibra tá e a outra pergunta que você fez é sobre o encaminhamento se a gente já vem com missão para uma religião ou não então assim não sei talvez em alguns casos sim outros não eu acho que em alguns casos sim e outros não em outros a gente acaba buscando uma religião mais por afinidade do que qualquer outra coisa agora eu pergunto que diferença faz se você está se sentindo bem dentro de uma religião né se você sente que é ali você está expressando a sua espiritualidade plenamente está fazendo bem está aprendendo está crescendo tanto faz se é umbanda se é espiritismo se é catolicismo deixa eu contar um caso rapidinho uma vez tinham dois rapazes que eram da Umbanda e começaram a frequentar as palestras de projeção que eu fazia lá no Rio de Janeiro e eles iam lá todos os sábados gostavam muito e eu comecei a dar palestra no grupo de Umbanda deles também então eles dois foram conversar com um pesquisador que também estudava projeção astral extremamente radical e falou a gente quer estudar projeção astral mas nós somos da Umbanda e esse pesquisador larga essa porcaria e vem para a projeção astral e aí eles vieram conversar comigo eles estão conversando aparece um preto velho do lado eu via por clarividência o preto velho falou assim fala para eles não saírem da Umbanda eu falei por quê os dois foram feitores de escravos eles devem para os negros já desceram para trabalhar na Umbanda para incorporar negro se sair a vida vai dar para trás porque essas entidades vão vir em cima eles precisam trabalhar com uma atmosfera do movimento negro no sentido astral que a Umbanda seria melhor ou o candomblé para ele senão a coisa daria errado aí o que eu falei aí é que entra o universalismo o que impede você de estudar projeção astral em Umbanda e fundir as coisas no equilíbrio o que uma coisa tem a ver com a outra se é médio aqui sai do copo de noite então não podemos ir nessa base no caso dos dois eles tinham que trabalhar nesta área mas tem outros casos que a pessoa pode fazer onde ela quiser desde que ela faça então é importante ela estar feliz com aquilo não aí é coxa de retalho não aí não por exemplo sujeito vai na missa oito horas da manhã duas horas ele está tomando passe no centro espírita e às oito está conversando com o preto velho lá no chão de comino você pergunta o que você é? sou cristão? cristão caramba então isso ele faz a coxa de retalho é diferente quando você tem um equilíbrio dentro de você em que você harmoniza os melhores conhecimentos no equilíbrio da tua consciência aí você permite filtrar tudo o problema é a falta de filtro se você tem filtro você filtra tudo e equilibra com você aí alguém te pergunta qual é o teu caminho? meu caminho é tudo e é nada meu caminho é o do bom senso seja lá onde for é isso que eu te aconselho tem um texto muito bom do Wagner sobre isso os esquizóides é esquizotéricos e o misticoide é porque é o seguinte o místico é assim se você chegar para um Rosa Cruz e falar assim você é místico isso é um elogio para ele o Rosa Cruz se considera um místico no sentido místico aquele que levanta o mistério e segue em frente um bandista é um místico no sentido de descobrir o mistério agora se você pegar gente que exagera no misticismo vai virar um misticóide o que é o misticóide ou o esquizotérico ele vai para a praia sente qualquer coisa ele puxa a caixinha o kit místico aí ele abre a caixinha ele põe um incenso aqui uma pirâmide ali uma vela aqui um São Jorge em cima ele não tem centro de nada ele usa qualquer coisa se falaram para ele esse sabonete aqui cor de laranja limpa a aura ele pega e vai limpar né então por exemplo alguém me pergunta assim você acender um incenso afasta o espírito depende se o espírito foi hindu ele não sai depende então tudo é relativo você pega um mago trevoso era indiano mago trevoso ele fazia umas mandingas lá e usava sândalo e ferrava todo mundo você acende o sândalo esperando o Shiva chega entra aquele ele vai falar adoro o sândalo estava passando na rua gostei daqui então tudo é relativo tem uma outra é um outro lado aí tá o inverso também é perigoso ah eu comecei na Umbanda vou na Umbanda até o fim da minha vida desde que isso faça sentido para você não tenha vergonha ou medo de em algum ponto da sua vida se você achar que um determinado caminho religioso não é mais satisfatório ou ele não te atende mais plenamente não tenha vergonha de mudar e entrar num outro e se aprofundar num outro tá comigo já aconteceu também e acho assim isso só enriquece o que não pode é fazer o que vai a gente falando hoje eu tô aqui amanhã eu tô ali você não se aprofunda em nada mas se você se aprofunda num caminho vai até onde ele pode te dar tudo que ele deu e aí de repente você percebe que ele já não tá mais te atendendo por plenitude procura um outro sai e não há problema e sem medo porque existe ameaça nesses meios todos por exemplo você tá num grupo cristão seja lá o qual for você resolve sair todo mundo vai dizer que o diabo fez você sair você tá num grupo espírita você saiu foi o obsessor que te levou não é isso? você tá num grupo de umbanda saiu sua vida vai dar pra trás você tá num grupo de teosofia saiu o mago negro te desviou você tá num grupo de conscienciologia desviou da programação a programação esteja proé todo mundo te acusa eu vi minha mãe que era evangélica fazer o seguinte sair alguém da congregação dela ela juntava todo mundo da igreja em casa botava o retrato e o nome da pessoa e ficava concentrando o pessoal voltar isso é obsessão então a pessoa saiu eu falava pra minha mãe a pessoa saiu não porque o diabo levou a pessoa saiu porque vocês eram um bando de idiota e ele não suportou eram vocês o problema então se você não tiver satisfeito não fique saia não seja hipócrita procura um outro lugar e outra e se não quiser lugar nenhum então também se você se bancar se tiver coragem se banca o que você não pode é ser chato é isso que é o básico e jamais saia falando mal do lugar porque até ele não servir mais ele serviu exatamente gente muito cuidado com isso em algum momento o lugar foi bom pra você então saia dali grato e vai seguir o teu caminho não saia falando mal porque isso é cuspindo o prato não ficou mesmo né então acho que você também o pastor da minha mãe falava assim eu não entendo como é que você não gosta de Jesus eu gosto de Jesus eu não gosto é de você tá louco necessariamente não aquele momento ou algo meu? não as duas coisas olha só se acordou paralisado o metabolismo está baixo onde as cerebras estão baixas tá então o que ocorre nesse momento a aura da gente está um pouco estufada pra fora então é igual um rádio em que você pega duas, três estações ao mesmo tempo naquele instante tem gente que só tem clarividência ou percepção quando está paralisada quer dizer significando que ela está num estado alterado na vigília ela está presa a percepção dos cinco sentidos então você acorda nessa condição é possível que você perceba algo agora olha o que eu descobri muitas vezes eu escutava um vozerio como se o quarto estivesse cheio eu saia do corpo não tinha ninguém quer dizer simplesmente nesse momento você está captando pensamentos do astral inteiro ou de outras rádios misturando tudo não é que espacialmente esteja o teu quarto cheio também tem o inverso você achava que não tinha ninguém quando sai tem três então tudo é possível mas não é necessariamente essa paralisia ela é benigna deixa eu dar um exemplo a Maísa foi picada por uma serpente ou um inseto e aí a toxina ou veneno causa um efeito forte nela ela começa a ficar paralisada não consegue respirar se não socorrer ela vai morrer se a gente pegar no braço da Maísa naquele momento está endurecido ela não consegue nem respirar é uma catalepsia física esta é perigosa pode causar morte agora se você acorda de madrugada está paralisado no caso a Maísa se eu tocar no braço dela o braço dela está molinho não é uma paralisia física nunca foi que eu posso te matar o corpo que morre está lá embaixo vai lá você sabia que eu posso cortar seu cordão de prata não porque senão é um cordão tenta então eles trabalham em cima da autossugestão então chega e fala eu vou te matar a Maísa fica morrendo de medo agora quer ver eu vou te esganar você não respira fora do corpo vai esganar o que? vem vou pegar no seu pescoço pega, aperta eu não respiro vai estudar um pouco então teve um obsessor que ficou puto comigo que eu falei vai estudar um pouco você é um obsessor neófito não é aquele obsessor que chega e fica te examinando um mês para ver o ponto fraco ele quer partir para cima para te dar um soco você fala deixa eu me dar um soco o que? meu olho extrafíso vai ficar roxo? quer dizer não há como você transplantar o impacto daqui para lá mas há como afetar psiquicamente a pessoa por medo pensamento emoções e energia então o que você faz antes de dormir é sempre legal na hora de deitar fazer uma prece agora entenda eu não estou te dizendo qual prece nem para quem isso for o íntimo ninguém pode dar palpite nisso agora que seja algo de coração e que não seja um repetitório tipo assim três pai nosso duas ave maria e quatro salmo 23 isso parece ser receita de bolo dois ovos quilo de futebol quilo de farinha então esse tipo de prece que fica repetida na mente não ganha altura agora algo que brota do coração direta a um todo ou alguém que se respeite isso alcança um nível alto e a aura da cabeça expande e te defende então não durma sem fazer uma prece mas não no sentido de ficar pedindo nada mas no sentido de se ligar a um infinito já que durante o sono você está na borda de entrar no plano espiritual por algumas horas então entre com luz e com o pensamento voltado para o alto isso ajuda pra caramba parece que você vai ter com a pressão intracraniana alta você não tem pressão alta não tá isso a Maísa sabe é kundalini a energia fluindo ela busca sai de baixo e busca sair por aqui então se você antes de deitar imaginar uma luz brotando da tua cabeça você vai já estar vazando essa energia ela não vai te pressionar quando você entrar nesse estado e te olhando tem coisa que a gente pega no olhar você é médium de psicofonia só te olhar eu sei agora você vai falar assim eu preciso ir um lugar não isso é por tua conta eu nunca digo onde a pessoa tem que ir eu me recuso a pessoa tem que descobrir onde ela se sente bem é incorporação mediúnica então olhando pra ele tem um chacra da garganta você já está com essa área toda solta a hora que você entrar num estudo desse você vai poder desenvolver se você quiser e o lugar aí você estudando pode ser o lugar que você se sentir melhor então talvez você tenha um acúmulo de energia também grande como médium aquilo não está expressado então essa energia ela pressiona é energia se você souber mexer com energia ou com a mediunidade você vai ficar feliz da vida isso vai passar e outra coisa um caso igual dele alguns médiums acumulam muita energia então o que você recomenda uma atividade física regular pra poder queimar um pouco de energia algum esporte que a pessoa pratica ou goste e algumas âncoras isso é importante quanto mais sensível o médium único que você for você tem que ter âncoras no plano físico pra você ficar equilibrado senão você abstrai pro lado de lá demais então o que você precisa ter um esporte que você goste ou acompanha como torcedor um hobby se você puder ter um grupo de amigo pra sair e falar besteira é muito bom porque se você tem um grupo de amigo que sabe ficar conversando de mediunidade na mesa não desestressou e também se você puder ter uma parceira estável numa relação isso também ajuda tudo isso são âncoras já tem então tendo uma parceira estável isso ajuda também porque é uma pessoa pra trocar não é só energia ir pro cinema junto trocar interesses juntos isso tudo te mantém por aqui então cuidado quanto mais sensível você for mais ancorado você tem que tá pra não perder o pé no chão porque senão você destrambelha com a própria sensibilidade você perde o pé no chão eu particularmente a técnica que eu uso é ficar de sacanagem eu tô de sacanagem o tempo inteiro aí a Marisa eu fico sacanando meus amigos toda hora eu fico bolando piada no meio da madrugada pra pegar os caras no outro dia já de não é e piadas ótimas né é que eu faço piada machista quando ela tá perto porque piada machista irrita alguém feminista aí você faz não mudou evoluiu outro dia eu contei uma pra Maís a Maís achou que a piada não era compatível veja o vegetariano levou a moça pra trás da moita e lá ele comeu a moita e a menina ficou indignada porque ele não comia carne quer dizer uma piadinha dessa é light é tranquila você ainda tá filmada é sensação de falsa queda paralisia sensação da aura dilatar e ondas de energia vindo e voltando com zumbido dentro da cabeça tem a sensação de você acordar e não conseguir sentir o teu corpo tipo assim cadê meu corpo é só consciência você não tem assim porque tá entorpecido o metabolismo tá bem baixo você fala ai meu Deus nessa hora quando você pensa no corpo estimula o se você não pensasse no corpo você sairia porque nessa hora a primeira coisa que a pessoa pensa cadê eu porque ela parece um pontinho de consciência isso ocorre na mediunidade também né em algumas horas ocorre parece que você é um pontinho de consciência sem peso sem gravidade depois que acostuma eu quando acordo paralisado eu só falo eu tenho que me controlar pra não ficar rindo porque eu vou escorregar pra fora eu vou aproveitar aquilo pra sair eu também sou assim ontem um aluno me perguntou isso quando ativo chakra frontal ou chakra coronário pode dar repercussões na glândula pineal e na glândula hipófise no meio da cabeça se dá repercussão na pineal dá um vácuo dentro do ouvido ou zumbido agora cuidado surdez começa com zumbido num dos ouvidos então você tem que descartar descartar se você descartar o problema físico fica tranquilo você é médium algumas linhas de reiki afirmam que é interessante tirar todo o objeto de metal antes de uma aplicação mas foi a única vez que ouvi dizer antigamente se mandava tirar relógio janela blá 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 mas ninguém nunca me explicou por que eu não sei não acho obrigatório agora tem várias coisas aí você não pode esquecer que esse tipo de relógio pinto moeda anel eletrônico eles são símbolos muito fortes da sua materialidade tem um aspecto psicológico muito forte é exatamente você se tirando você está se despojando da sua parte da sua materialidade para se dedicar naquele momento a sua espiritualidade tem um simbolismo muito forte e hoje em dia isso é até difícil tirar o metal porque nós carregamos muito metal nos dentes e quem tem prótese exatamente quem tem prótese vai fazer o que? eu sou obrigado por perguntar Alexandre você que tem prótese atrapalha alguma coisa deixa ele falar deixa ele deixa eu ouvir o Alexandre até agora fiquei curioso da prótese? não, da prótese não eu conheço uma pessoa que frequentou um centro de desobseção e foi a nova não lembro o nome do centro mas disse que lá se fazia desobsessão dos relógios rapaz esse relógio esse aqui você tem que jogar fora rapaz isso não serve mais não é, joga muito no centro então ouvir a gente ouve muita coisa mas aí você tem que fazer aquelas perguntas três peneiras serve para alguma coisa tem sentido é verdade não não faz diferença que vale é ficar dentro de você não as coisas que você está usando e outra mental é energia como qualquer outra matéria e outra e pior tira o relógio irmão tira o anel agora quem vai tirar o pensamento de ódio dela? ninguém então não adianta você tirar o anel se não tiver luz na cabeça o passe não o bando ele é realizado com uma entidade incorporada então aquela entidade incorporada vai dosar no que precisar é ela que vai saber como que ela deve você ver ou não inclusive para dar passe em animais tem que ter uma estrutura também então olha só eu não trabalho com um passe de animais mas passe é passe então o preto velho da passa o bairro do Goiá tem o eixo a pombagia qual a diferença do animal para você? muita né e tem animal mais inteligente do que muita gente que a gente conhece a experiência que o animal às vezes é mais bacana é e outra coisa hoje hoje já tem tratamentos alternativos acupuntura para animal floral para animal homeopatia para animal então tem várias maneiras de trabalhar energeticamente agora se você vai pegar um bichinho pequenininho você não pode dar um passe igual você vai pegar um pastor alemão desse tamanho então você tem que dosar no caso de um mentor acoplado ele vai dosar porque ele já sabe agora num passe anímico você pessoa se quiser passar energia para o animal você também pode como você passa para a pessoa só que aí você vai ter que saber trabalhar e a área mais sensível deles é a área da barriga o plexo solar isso acontece também com o ser humano você não dá um passe numa criança da mesma forma que você dá num adulto da mesma forma que você dá num idoso você pega um idoso de 80 anos dependendo da energia que você colocar você monta o idoso né se você pega uma criança pequenininha um bebê se você der um passe como você dá num adulto você pode causar mais problemas do que o nada e numa mulher grávida então também então eu acho que isso vale não só para os animais mas também na prática de passe não por mentor mas você tem que dosar não tem jeito tá se você não vai no tendo de cabeça não então minha irmã pode ser desde a sua alimentação até a maneira como as coisas estão acontecendo mas eu nesse momento não vejo como dizer é isso ou é aquilo não seria como a energia que eu vejo comigo não sei pode ser pode até ser pode ser lance de alimentação como eu falei depois de uma reunião precisa se alimentar bem e no dia seguinte também pode ser a energia do lugar às vezes não é que esteja ruim às vezes você não está conseguindo se afinizar com a vibração do local acho que você começa fazendo teste com a sua alimentação eles estão proibindo você de comer isso aquilo, aquilo, aquilo só que as pessoas não são iguais não são iguais faz o contrário experimenta comer carne só para fazer um teste faz um teste irmão um dia você come mais carboidrato outro dia você come mais proteína outro dia você fica mais no líquido experimenta e quando terminar o trabalho está com fome vai comer aqui ó depois de uma sessão você está com fome e tem outra coisa tem outra coisa só para alertar pode não ser o caso dela acúmulo de energia sexual dá dor de cabeça então o que acontece um lugar lá no Rio que tinha antes da sessão três dias antes não podia fazer sexo até três dias antes os médios são tudo entubado de energia aí a dor de cabeça é da sessão o caramba é energia sexual presa subindo para o chakra coronário então tem várias possibilidades e outra coisa você está num grupo alguém chega e fala não pode isso e isso fala assim ó minha vida particular é minha aqui dentro eu respondo a regra da casa agora se eu comer alguém ou não esse é problema meu não pode deixar isso acontecer porque eu vi muitas vezes não pode fazer sexo e alguns casos era pior se a pessoa fosse com tesão para a sessão então isso varia de caso a caso e tem outro lance também às vezes a casa sei lá tem 50 médicos o dirigente da casa proíbe comer carne no dia da sessão metade come é verdade finge que não comeu e metade come ou seja você tem uma metade que não comeu e uma metade que comeu essa energia não está harmônica ela não está homogênea você vai ter conflito de energia e eu não estou dizendo que uma é melhor que a outra eu estou dizendo que são energias diferentes todo mundo trabalhando isso pode dar curto circuito entendeu quer ver um outro exemplo por exemplo um lugar onde fala assim só pode entrar vestido de branco como tem outro que só pode entrar vestido de azul vamos pegar o branco igual um médico que está de branco no hospital então esse médico está na rua com a calça preta e com a camisa vermelha um paciente caiu no chão e não vai atender porque não está de branco agora dentro do hospital há uma regra ele tem que estar uniformizado então deixa eu dar um exemplo um grupo que você vai que só pode vestir de branco vamos supor o Alexandre desse grupo ele esqueceu a roupa branca em casa e está tarde no trabalho e não dá tempo de voltar ele está com a calça preta e camisa vermelha ele está o desde que ele acordou ele já estava pensando na sessão ele está cheio de luz para ajudar os outros apenas está sem a roupa branca porque esqueceu um dia na hora que ele chegar no portão do lugar ele não vai poder entrar a aura linda mas a roupa não é branca ele não entra aí a Maísa vamos supor que está vestida de branco e o dia inteiro perturbou todo mundo a aura está escura vai entrar então o que tem que estar branco a roupa ou o campo de luz então tem umas coisas que tem que ser questionada agora toda casa tem uma regra eu estou colocando quando um dia houver uma exceção se a regra vai engessar o funcionamento aí já é um outro problema tem que ponderar tudo isso então experimente 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 faça os testes porque pode ser uma coisa pessoal sua da sua característica energética e aí só vocês fazendo mesmo testes é que você vai poder descobrir e como ela já estava falando do cansaço vindo das projeções juntando mais a dor de cabeça tem que olhar o que o irmão chama de preceito é aquilo que antes do dia em que vai ter uma sessão uma atividade religiosa costuma se pedir aos médium 24 horas sem bebida alcoólica 24 horas sem carne 24 horas sem sexo acontece meu irmão as pessoas não são iguais e um médium em desenvolvimento lida com isso diferente de um médium desenvolvido mas como é que você vai explicar como é que você vai explicar como é que você vai chegar para alguém e falar meu irmão você precisa se resguardar com relação ao sexo mas olha bem com quem você faz sexo? é bom? é ruim? tem dor? é saudável? tem amor? não tem amor? tem respeito tem respeito tem sentimento? não tem sentimento? você faz porque você precisa se livrar de alguma coisa ou você faz porque isso faz bem para você que você ama que te completa será que acapalha? amor? amor atrapalha? mas há uma troca de energia como é que você troca essa energia? você está recebendo energia do outro qual é a qualidade da energia do outro? dá para abordar isso com o médium? então é mais fácil proibir proibir é o mais fácil então a gente proíbe é melhor proibir é mais fácil proibir do que esclarecer você proíbe qual é o ideal? o ideal é esclarecer e cada um saber o que te faz bem você teve uma relação amorosa ótima boa você está se sentindo super bem então como é que você chega no trabalho mediano com essa sensação com essa energia? só você pode saber isso vai de pessoa pra pessoa se você vai num trabalho de Exu e Pombagira é uma coisa você vai num trabalho de Caboclo é outra você vai num trabalho da linha do Oriente é outra coisa você vai trabalhar com as crianças então se é um trabalho de desobsessão é uma coisa se é um trabalho de cura é outra se você tomar uma taça de vinho no almoço vai atrapalhar o seu trabalho mediano se você tomou uma cervejinha um choque então tem que saber agora se você mamou demais a mais então aí você está exalando aquele tipo de energia que agrada a um obsessor como o Wagner já falou aqui muito bem então com relação a carne meu irmão o maior problema da carne é que a digestão é lenta é 12 horas para fazer a digestão é isso não é porque não pode comer carne porque agora o seu intestino vai virar um cemitério tem energia tem humor é o pessoal falava isso a barriga é o cemitério e as toficinas e a dor do boi no abatedouro está na sua barriga não a carne é de digestão lenta então se a pessoa comeu uma feijoada e aquilo é pesado quando chega na hora do trabalho o teu cérebro vai estar regrado vai estar concentrado para a barriga e isso é biológico não é? em vez de falar come pouquinho não come carne então o proibir é fácil por exemplo existe uma espécie de patrulhamento ideológico em geral então antigamente as pessoas ficavam olhando com quem que você transava hoje estão olhando o que você come hoje estão olhando não é que antigamente era só isso hoje além disso estão olhando qual é o teu prato há um patrulhamento ideológico então observa bem isso vamos supor o Alexandre come carne e eu não vamos imaginar então eu descubro que o Alexandre come carne e aí vou conversar com a Maís e fico criticando não sei como o Alexandre tão espiritualizado com cemitério na barriga que coisa que decepção neste momento que eu estou julgando a conduta dele e não estou olhando a minha ele está com a barriga pesada eu estou com a mente pesada então a mente pesada é mais grossa que um bife no bucho isso é a pior coisa que tem que é ficar julgando a conduta do outro você está num prédio onde só tem carnívoro e você é vegetariano você vai sofrer bullying agora se você estiver num prédio onde só tem vegetariano e você for carnívoro vai sofrer bullying também está num prédio onde todo mundo é espiritualista tem um materialista ele vai sofrer bullying tipo assim ele não tem evolução não é assim? e num prédio onde só tem evangélico você é um bandista você está com o diabo é bullying diabólico então o problema do bullying é ficar observando a conduta do outro e na questão do sexo por exemplo é ver o que causa para um é fazer sexo para o outro é não fazer tem gente que está há anos sem fazer sexo está tranquilo e infeliz e o outro está dois dias está desesperado sem então não dá para fazer isso me lembro uma história era um congresso de sexologia e os médicos queriam saber qual era a frequência das relações sexuais que os casais tinham então tinha um monte de gente e aí os médicos perguntaram levanta o dedo quem faz sexo todo dia aí uns pouquinho levantaram o dedo levanta o dedo quem faz sexo uma vez por semana um monte levantou o dedo levanta o dedo quem faz sexo uma vez a cada 15 dias um monte levantou o dedo levanta o dedo quem faz sexo uma vez por mês um monte levantou o dedo última pergunta levanta o dedo quem faz sexo uma vez por ano Aí me levanta o cara, iu, iu, iu. E aí o médico fala assim, mas se você faz sexo só uma vez por ano, por que você está contente? É hoje? Essa foi boazinha, não foi? Essa foi boazinha. Quem mais? Mais alguma pergunta? Não? É, a gente já passou 15 minutinhos do previsto. Então eu queria agradecer em primeiro lugar a presença do Alexandre. Seja bem-vindo, né? Obrigado. Se você é bom, não fazia sentido nenhum. E é um prestigial evento, prestigial palestrante, prestigia a casa. É muito bom, minha gratidão. Que vocês sejam acompanhados por seres de luz. E estamos à disposição, entrem no nosso site para saber dos nossos próximos eventos. Consultem ali o quadro de ajuda. Tá bom? Muito obrigada e até uma próxima oportunidade.